E fala pessoal, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. E aquela coisa de sempre, você pode se inscrever no canal e compartilhar para todos os seus amigos, beleza? Começando mais aqui, um sebo nosso de cada dia. Aquele quadro que eu vou em sebos e fico pesquisando CDs. Aqueles CDs que eu acho interessante, aquelas CDs que eu quero, que queria colocar em minha coleção. Enfim, e é claro que nós temos algumas promoções. Nós temos aqueles CDs que você acha interessante, né? Que tem alguma sessão que você acha que pode ser que tenha alguma coisa para você. E eu estou numa sessão aqui de cada CD por R$3,00. Será que eu vou conseguir achar alguma coisa do meu gosto? Será que eu vou conseguir achar alguma coisa que eu queira colocar em minha coleção? Veremos agora, certo? Então já vai se inscrevendo aí na bagaça do canal. Já vai compartilhando para todos os seus amigos. Estou aqui em São José do Rio Preto, no sebo do João, beleza? Bora aí pesquisar algumas coisas interessantíssimas. Bom, vamos começar aqui. Nós temos aqui alguns CDs, né? A promoção está aqui, ok? Aquela coisa, tem coisas que eu acho que dá para comprar. Tem coisas que para mim eu não colocaria em minha coleção, certo? Claro que isso vai muito a situação de gosto, tá, pessoal? Vai muito a situação de gosto. Então nós temos aqui, por exemplo, o Rick Renner, não colocaria. Então o Belo, não. Isso aqui. Aqui temos o Neymato Grosso. Ó, Neymato Grosso é interessante, hein? Neymato Grosso. Aqui, ó, ao vivo. Neymato Grosso ao vivo. Por R$3,00. Interessante. Compraria, né? Temato Grosso é um grandissíssimo artista brasileiro, tá? Aqui nós temos um Jean Giovanni. Aham. Tá, Laura Paulzini. Laura Paulzini é legal, cara. Pô, Laura Paulzini é legal, velho. Laura Paulzini é interessante. Daniel, Gal Costa. Aqui nós temos aquelas coleções, né? A música do século, aquela coisa toda. Temos muita trilha sonora de novela aqui também. Temos Rei do Gado, né? Super novelas. Tinha outras novelas aqui também que eu tinha visualizado aqui. Chitãozinho em Chororó. Ó, ó, um Skank. Olha, um Skank. Aqui, ó. Deixa eu tirar. Um Skank. Ao vivo. Lá em Ouro Preto. Certo? Vamos ver se ele tá legal. Né? Porque às vezes... Tá bacana, tá bacana. Tá tão... Ó, um Skank. Por três reais. Né? The Sons of Silence. O que seria isso aqui? Um instrumental. Isso aqui é mais um instrumental. Não, pra mim não. Hannah Montana. Alguém quer Hannah Montana? O filme. Aí, ó. Tá aqui, ó. A Mighty Syros. Ah, o que mais nós temos? O que poderia ser interessante aqui? Ah, o Rei do Gado. Fascinazione. Ah... O Ligracias. As Irmãs Miranda. Chitãozinho em Chororó. Leandro Leonardo. Maria Guedu. João Bosco. Outra Laura Paulzini aqui. Nós temos Marie. Né? Maria Rita. Simonita. Boleros. E nós temos mais aqui embaixo. Coisas mais aqui embaixo. Simonita. Country. O Country Music é legal. A trilha sonora do Titanic. Tá aqui também. Eu já tenho. Ah, outra coisa que eu gosto bastante, tá, pessoal? Em coleção é trilha sonora. Trilha sonora de filme eu acho muito bacana. Eu tenho algumas aí. Eu posso mostrar um dia pra vocês aqui no canal. Ó, temos um kit de abelha. Nós temos um kit de abelha. Tá? O álbum Surf. Interessante deixar separado aqui. Vamos ver se eu levo ou não. Ah, Alanis Morissette. Nós temos ali também. Ah, o que mais? Netinho. Ó, outro skunk aqui, ó. Sambra Poconé. Esse eu sei que eu tenho. Ó, trilha sonora do Torre de Babel. Raça Negra. Certo? Baixando mais um pouquinho aqui. Cinema, as coisas de cinema. Hino dos campeões. Muito provavelmente vai ser dos hinos dos futebol, né? Olha lá, ó. Hino do futebol, ó. Olha lá que bacana. Os hinos de todos os times de futebol. Isso é legal. Era Samba, Padre Barcelo Rossi. Alberto Carvalho. Zé Zé Di Cabargo e Luciano. Ó, o Kennedy, cara. Aí, ó. O Kennedy, pra você que gosta de um... Uma música instrumental. Aqui, muito provavelmente, ele vai ter... Homenagem a grandes clássicos. Certo? Aqui nós temos Vivaldi. Pavarotti. Strauss. Certo? Solaris. Solaris 3, cara. Excelentíssimo. Álbum. O Fama. Roberto Carlos. Enfim. Bom, tá aqui. E tem a parte de DVD também, né? Tem a parte de DVD. Inclusive, tem até filmes aqui, ó. Por exemplo, Jogos Mortais. Tem aqui no meio. Tem até um Blu-ray das Crônicas de Narnia aqui. O DVD do Capital Inicial ali embaixo. Mas, como vocês sabem, eu não sou muito fã de DVD. Certo? Achei esses três aqui. Esses três não. Esses quatro CDs. Eu tenho o Kid de Abelha aqui. Eu deixei separado aqui. O Kid de Abelha. E o Skank, né? Em Ouro Preto. Olha lá. A Pauzine. E o Mato Grosso. Vamos ver se eu vou ficar. Então, se eu ficasse com esses quatro aqui, seria praticamente aí 12 reais, né? Seria um álbum, algumas coisas assim, interessantes de se ouvir. Às vezes é bom ouvir uma coisa diferente. Como, por exemplo, Nenho Mato Grosso. Sou super fã desse cara. Esse cara é excelentíssimo. Beleza, pessoal? Então é isso. Não deixe aí de se inscrever no canal. Não deixe de compartilhar pra todos os seus amigos. Lembrando aí que Sebo Nosso de Cada Dia sempre acontece aí. Se um dia eu passar na sua cidade, com certeza eu vou passar no Sebo e fazer um vídeo aí. Gravando e vendo se tem alguma coisa interessante. Claro, né? Tem até parte de livro aqui. Tem outras partes que às vezes você gosta, que você acha interessante comprar também. Certo? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Compartilhar pra todo mundo. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau.